Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste 32º domingo do Tempo Comum nos mostra, através do exemplo de uma mulher pobre, de uma viúva, qual é o verdadeiro culto que Deus quer dos seus filhos. Que eles sejam capazes de lhe oferecer tudo, numa completa doação, numa pobreza humilde e generosa, que é sempre fecunda, num despojamento de si, que brota de um amor sem limites e sem condições. Só os pobres, isto é, aqueles que não têm o coração cheio de si próprios, são capazes de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera. Diz o Evangelho que naquele dia, no templo, havia muitos ricos e uma pobre viúva. Só Jesus reparou esta mulher, cuja pobreza era dupla, pobreza financeira e afetiva. Os ricos fazem barulho com suas mãos que depositam no tesouro grandes somas. Aquela mulher é mais discreta. Só Jesus consegue ouvir cair as duas pequenas moedas. Uma vez mais, Jesus não se contenta em ver as aparências, procura ver o coração. Ele vê que aquilo que distingue a pobre viúva dos ricos, é o seu coração que motiva a primeira a tomar sobre a sua indigência, os segundos sobre o seu supérfluo. Parece que a mulher não contou, não negociou com Deus. Ela deu tudo, tudo o que tinha para viver. Os ricos dão com boa consciência, a mulher dá com bom coração. É por isso, diz Jesus, que ela deu mais do que toda a gente. Não em quantidade, mas em generosidade. Qual é o verdadeiro culto que Deus espera de nós? Qual deve ser a nossa resposta à sua oferta de salvação? A forma como Jesus aprecia o gesto daquela pobre viúva, não deixa lugar a qualquer dúvida. Deus não valoriza os gestos espetaculares, cuidadosamente encenados e preparados, mas que não saem do coração. Deus não se deixa impressionar por grandes manifestações culturais, por grandes e impressionantes manifestações religiosas, cuidadosamente preparadas, mas hipócritas, vazias e estéreis. O que Deus pede é que sejamos capazes de lhe oferecer tudo, que aceitemos despojar-nos das nossas certezas, das nossas manifestações de orgulho e de veidade, dos nossos projetos pessoais, dos nossos preconceitos, a fim de nos entregarmos confiantemente nas suas mãos, com total confiança, numa completa doação, numa pobreza humilde e fecunda, num amor sem limites e sem condições. Esse é o culto verdadeiro, que nos aproxima de Deus e que nos torna membros da família de Deus. O verdadeiro homem de fé é aquele que não guarda nada para si, mas que dia a dia, no silêncio e na simplicidade dos gestos mais banais, aceita sair do seu egoísmo e da sua autossuficiência e colocar a totalidade da sua existência nas mãos de Deus. O Evangelho nos mostra uma mulher pobre, ainda mais uma viúva, que pertence à classe dos abandonados, dos débeis, dos mais pobres, entre os pobres, que é capaz de partilhar o pouco que tem. Os pobres, pela sua situação de carência, de debilidade e necessidade, são considerados os preferidos de Deus, objeto de uma especial proteção e ternura por parte dele. Por isso eles são olhados com simpatia e até, numa visão simplista e idealizada, são retratados como pessoas pacíficas, humildes, simples, piedosas, cheias de temor de Deus, isto é, que se colocam diante de Deus com serena confiança, em total obediência e entrega. Só quem não vive para as riquezas, só quem não tem o coração obcecado com a posse dos bens, é capaz de estar disponível para acolher os desafios de Deus e para aceitar, com humildade e simplicidade, os valores do reino. Esses são os preferidos de Deus. O exemplo desta mulher garante-nos que só quem é pobre, isto é, quem não tem o coração demasiado cheio de si próprio, é capaz de viver para Deus e de acolher os desafios e os valores do reino. A figura dos doutores da lei apresentada neste Evangelho está em total contraste com a figura desta mulher pobre. Eles têm o coração completamente geodicí. Estão dominados por sentimentos de egoísmo, de ambição e de vaidade. Apostam tudo nos bens materiais, mesmo que isso implique explorar e roubar as viúvas e os pobres. Na verdade, no seu coração, não há lugar para Deus e para os outros irmãos. Só há lugar para os seus interesses mesquinhos e egoístas. Eles são o contrário daquilo que os discípulos de Jesus devem ser. Não apreciam os valores do reino e, dessa forma, não podem integrar a comunidade do reino. Quem vive para si e é incapaz de viver para Deus e para os irmãos com verdade e generosidade, não pode integrar a família de Jesus, a comunidade do reino. Jesus ensina-nos, neste episódio, a não julgarmos as pessoas pelas aparências. Muitas vezes, é precisamente aquilo que consideramos insignificante, desprezível, pouco edificante, que é verdadeiramente importante e significativo. Muitas vezes, Deus chega até nós na humildade, na simplicidade, na debilidade, nos gestos silenciosos e simples de alguém em quem nem reparamos. Nós temos de aprender a ir ao fundo das coisas e olhar para o mundo, para as situações, para a história e, sobretudo, para os homens e mulheres que caminham ao nosso lado com o olhar de Deus. É precisamente isso que Jesus faz. Uma das críticas que Jesus faz aos doutores da lei é que eles se servem da religião, da sua posição de intérpretes oficiais e autorizados da lei para obter honras e privilégios. Trata-se de uma tentação sempre presente, ontem como hoje. Em nenhum caso, a nossa fé, o nosso lugar na comunidade, a consideração que as pessoas possam ter por nós ou pelas funções que desempenhamos, podem ser utilizadas para conseguir privilégios particulares ou honras que não nos são devidas. Utilizar a religião para fins egoístas é um comércio ilícito e abominável e constitui um enorme contratestemunho para os irmãos que nos rodeiam. Jesus discreto no templo vê os ricos mas a sua atenção vira-se para aquela pobre viúva. Será que foi um olhar curioso de Jesus? Não. Como seu pai, Jesus ultrapassa as aparências, vê o coração. A viúva deu toda a sua vida, tudo o que ela tinha. Não se questiona sobre como vai viver daí para frente. Ela dá um salto no abandono total de si mesma ao Senhor. Ela é verdadeiramente filha de Abraão, o pai da fé. Espera contra toda a esperança, lança-se nos braços de Deus. Ao olhar esta pobre viúva, Jesus devia pensar certamente em si mesmo. Também nós somos convidados a olhar para dentro de nós. Não se trata daquilo que damos na sacola das ofertas em cada domingo na missa. Trata-se da nossa fé, da confiança que damos ao nosso Pai dos céus. todos nós conhecemos momentos em que tudo escurece, em que não temos mais apoios, em que a nossa vida parece tremer. É então que se pode verificar a solidez da nossa fé, da nossa confiança. Senhor, eu creio, mas vem em meu auxílio, aumenta a minha fé. Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.